É o seguinte, não se esqueça, toda dupla que batalhar aqui finalizou a batalha, nós vamos aplaudir, nós vamos fazer barulho pra esses caras, tá ligado? Todo mundo considerando e respeitando até a última batalha, vamo que vamo! É com você, DJ? DJ Felipe? Como que vamo? Encontro de bingo, esse bingo é o Silvia de Zília! Tchau, tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo fortalecendo aí. Vamos lá, vamos lá. É isso mesmo. Isso. Pode crer. A festa é nossa. Vamos que vamos aí. Atenção, jurados. Três. Dois. Um. 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 Queijo.